Se jogar, e ela puxa mais gameplay, na minha opinião, TF2, nos jogos, mais necessitam de gameplay, porque... É, tipo assim, eu acho que na minha opinião, não sei de todo mundo, é basicamente isso, cara, porque é dado muito dano, você sozinho não vai conseguir matar 6, entendeu? Se for CS, se você tiver uma mira fodida, você consegue matar os 5, mas no TF2 não, tu precisa de ajuda pra você poder matar alguém, entendeu? E... eu gostei de jogar também por causa dos amigos que eu fiz aqui, né, colegas e etc, o Monster, por exemplo, o SimSkill, o WSR, o WSR foi, tipo assim, por enquanto, o melhor time que eu já joguei, porque foi o time que eu evoluí. Claro, eu tive ajuda do... com certeza, tipo, eu era o WSR e tinha ajuda ainda do pessoal do Monster, gente, e foi o, sei lá, foi o que me fez continuar jogando e pretendo continuar, né, tô de staff, né, tem que fazer alguma coisa pelo... pelo game. Mas isso aí que o Doug falou é... é verdade, mano, tipo, o cenário de TF2 brasileiro, pelo menos, você entra no mix e joga com o melhor jogador brasileiro, sei lá, isso é legal, mano, não tem muitos jogos. É, realmente. É, enfim, vamos continuar aqui com o Paula, fazer a última pergunta pra passar pro Doug. É, BR, pra você, qual foi a experiência de você jogar na... Na gringa, né, como todo mundo fala. E pra você, qual foi os... assim, qual é a diferença, por exemplo, de jogar com o Mix Up, de jogar com o Monster, por exemplo? A diferença do time gringo, tipo, considerado o melhor do mundo, e o melhor time brasileiro, hoje em dia? Cara... Olha... Eu não sei dizer jogar muito com o time. Porque, por exemplo, se tu vai jogar no Mix Up, todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo sabe pra onde andar. Todo mundo sabe o que tem que fazer mesmo, sabe? Aqui, acho que ainda tem que dar uma coordenada melhor. Lá não... Todo mundo já entende a mecânica bem. Por exemplo, aqui... Eu vou dar um exemplo fora do Monster, mas... Nos Mix, por exemplo, ninguém sabe o que é Crit Hill. Ninguém sabe fazer rollout direito de Soldier, que isso aí aprenderam lá na gringa em 2009. 2008, sei lá. Sabe? Essas coisas básicas, assim, da mecânica do jogo, os gringos sabem, e aqui ainda não. Então... Eu acho que essa é a maior diferença de todas. No Monster eu não sinto isso, porque no Monster... Sei lá, eu pelo menos não levo muito a sério. Aqui no Monster, nessa Copa, eu joguei dois jogos. E foi dois jogos de DM puro, sabe? Que foi a gente pular lá e matar a negada e se divertir. Não teve muito de estratégia de... Que levou mesmo do time ao teste pra mim. Foi de entrar e acertar os tiros. Mas é, pra mim a maior diferença é o pessoal saber a mecânica, enfim. E a comunicação também é uma coisa que aqui falta muito, né? Mas acho que eu já respondi isso daí. Não preciso entrar muito em questão, não sei o que que é. É, não tem jeito. Muito obrigado, BR. Agora vamos ao Doug. Doug. Doug Pipes. Vamos lá, Doug. Continuar com a... Com a sequência. O que que te fez jogar até F2? Cara, em 2009, eu, tipo... Comprei um computador novo depois de ter um computador... Pensei um computador por sete anos que nem tibia eu rodava direito. Aí eu queria alguma coisa pra jogar. Aí eu vi a Orange Box por dez dólares da Steam, que teve uma promoção e eu comprei. Aí comecei a jogar até F2, joguei por três anos direto em PUBG, assim, com os amigos e tal. Só que chegou num ponto, assim, que PUBG tava sem graça, porque... Tipo, sempre ficava lá em cima, não vinha dificuldade, sabe? Aí eu tentei entrar nos mixes lá pra... Dois mil... No meio de 2011 e tal. Só que era aquilo, né? Primeiros mixes. Tu não tem muita noção do que tá fazendo. As pessoas também não são muito pacientes contigo. Aí eu acabei desistindo. Só que no final do ano, o Camp me chamou pra participar de um Pubis vs Pros. Que teve no final de 2011. E eu participei de Soldier. Aí o pessoal, assim, começou a me conhecer mais. Aí quando eu entrava nos mixes, a volta e meia era chamada. Aí eu acabei entrando no cenário. Entendi. Pra você, qual foi? Porque, tipo, quando uma pessoa começa a jogar mix. Especialidade escolhida e tudo mais aí. Pra você, qual foi o ponto em que você começou a... Por exemplo, a se dedicar mesmo ao jogo. Tipo, qual foi o seu primeiro time? Qual foi, tipo, os players que começaram a te ajudar. Começaram a fazer você evoluir. E como foi essa caminhada até hoje? Olha, bem no início. O Camp e o No foi o Ghost Killer também um pouco. Me ajudavam muito, assim. Que, tipo, eu sempre perguntava as coisas pra eles e tal. E... Só que eu... Bem no início eu não entrei em nenhum time. Eu ficava só jogando mix mesmo. Porque eu não tinha tempo. Quase a dificuldade e tal. Aí eu cheguei a entrar no time do Simval. Na época que era o Untouchables. Que era eu, Simval, Last Noise, Jubileu, Neiskal e Ritoshi. Só que eu fiquei sem tempo. Saí do time. Aí quando começou o LBTF 7, eu acho. Eu procurei um time pra jogar de reserva. Porque eu não tinha tanto tempo ainda. Aí me chamaram pra HG. Só que eu entrei lá. O time tava muito desorganizado. E eu tenho minha mania de querer ver tudo que eu participo organizado e tal. Então eu acabei entrando lá e com o tempo eu assumi da liderança. Aí a gente jogou o LBTF 7. E depois o pessoal assim que mais destacava do HG. Que era mais... Tava mais entrosado assim e tal. Que era eu, o Raulo, o Raio, o Gali, o Lins, que era o médico. O NKS, o SATA, a gente saiu e formou o Drop. O Bear Drops. Que eu acho que foi lá que eu mais aprendi, assim. Que eu mais evoluí. Porque a gente, tipo, treinava muito, muito. Todo dia era treino. Principalmente era sempre treino da gente contra o Crow e tal. Acho que é isso. Pra você, como foi a Copa? Tipo, o que você achou dos times, dos jogos que vocês participaram? E pra você, quem foi o... Tipo, o maior destaque da Copa até agora? A revelação. Revelação? Eu acho que foi o Rignite de Demo. Concordo. Que ele apareceu do nada. Ele era do NL antes, que era um time bem mais fraco. E entrou no BG e entrou jogando muito de Demo. E o que eu achei da Copa é aquilo. Eu acho que o nível tá muito mais baixo do que antigamente, né. Mas, sei lá, eu gostei dos jogos. Os jogos foram disputados mesmo. Eu jogando mal na maioria dos jogos que eu joguei. Mesmo, sei lá, o Fush ter ido pior do que o esperado. Acho que foi... Tipo, em relação ao torneio, foi um sucesso, sabe. Entendi. E teremos muito mais torneios pela frente, né, galera. Doug vai viajar agora. Vamos dar boa viagem pra ele, pra ele não morrer lá em Paris. Aff. É... É isso aí, agora vamos às perguntas do... Do... Da Twitch. Pra todo mundo do Mumble. O que vocês pensam sobre o caminho que o TF2 tá tomando em relação aos updates, novos itens, etc? O que vocês acham, gente? Eu gosto, cara. É, eu tô bem. É, eu tô bem. É, eu tô bem. Deixar mais divertido a cada vez. Tipo, quando eu entro em PUBG, eu me divirto com os itens e tal. E no competitivo, se os itens forem problemas, a gente pode muito bem fazer o match list. Eu acho que isso não tem um problema pro jogo. Não faz diferença isso, exatamente. Mas, é... O que todo mundo sabe é que faria diferença se tivesse um update com o matchmaking e essas coisas que a gente sempre fala. Aí, e... Há boatos lá fora que é... Isso tá próximo, cara. Pelos... Ativements que lançaram de Snakewater, por eles estarem oficializando esses mapas de competitivo. Sim, e todo mundo fala, assim, eu ouvi a galera falando, pô, tarde demais. Sei lá. Cara, mano, não é tarde demais, cara. Ainda tem muita gente jogando mix. Cara, vocês já viram os mix como tá hoje em dia? Tem muita gente nova, velho. Tá, tipo, renovando a comunidade, praticamente. Tipo, hoje eu fui ver, 11 da manhã tava mix rolando, 7 da noite tinha mix rolando, sabe? Então, tá muito ativo aqui o cenário ainda. Tá ativo, não importa a qualidade, ele tá mais ativo. E... O que que eu ia falar, cara? Ai, meu Deus do céu. Esqueci. Depois eu falo. Enquanto você pensa, eu vou meio que reformular a pergunta, porque o Camp não tem capacidade de fazer uma pergunta boa de cara e tem que... Dar uma corrigida. É... Os updates recentes, novos itens e o caminho que o Tf2 vem tomando não desanimam vocês a jogarem um pouco? Não. Isso não influencia, cara. A gente já respondeu. Tá bom. E volta e meia pra esse item, assim, bom pro competitivo. Tipo, a crossbow do médico, a quick fix, se não descobrissem que a heavy era muito roubada contra a quick fix. Oi? Crossbow melhor do que o Tf2. Eu lembrei agora. Não, é o que o Doug falou, né? O pessoal que fala que o Tf2 tá morto, não sei o que... O Tf2 tá morto desde 2008, né? Por segundo que falam. Então, sempre tem cara falando que o Tf2 morreu e nunca morre, não adianta. E esses updates só contribuem. Não tem? O Tf2 se adapta sempre. Assim, fora os itens, as armas novas que lançam, você pode falar que os Hats deixam as pessoas, sei lá, mais interessadas em Hats do que no jogo, mas sei lá. Também acho que isso é um argumento falho. Tá bem? Tá gostoso, Inks. Tá, enfim. Temos outra pergunta. Olha, olha, olha. Calma aí, um minuto. Deixa eu interromper. Deixa eu fazer as perguntas que você fez pra todo mundo. Olha. Tá, nossa. Como foi seu começo? Só um minuto. Só um minuto. Só deixa eu fazer pro Humberto ali. O que vocês acham que falta para a comunidade BR de Tf2 crescer? Entre parênteses. Porque cada ano está diminuindo, na minha opinião. Mas com a nova staff, alguns outros voltaram e etc. Gente? Cara, eu acho que falta... É o que eu falei, mano. Falta interesse. E, por exemplo, se eu vejo um cara no mix falando... Pô, o cara tá errando, assim. Ele fala... Ah, o que eu tenho que fazer? Sei lá. Cara, eu não vejo isso nunca mais. Eu fazia isso todo o meu mix que eu entrava. Perguntava o que eu tenho que fazer. Blá, 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 blá. Porra, a galera tem que se interessar, mano. Não tem que partir da gente. Entendeu? É, R, Doug, eu não sei o que você fala. Eu vou tentar resumir. Porque senão eu falo demais. É o que eu venho falando desde sempre. Tefiloso brasileiro vem daquela galera do CS, tá ligado? Que se tu for jogar CS hoje em dia, tu vai ser xingado e tal. E é tudo DM, é tudo... É bem essa falta de interesse, cara. O pessoal não tem interesse em aprender o que é o TF2. Eles querem matar os bonequinhos. E... Em TF2 não funciona assim. Em TF2 é um jogo que não é só DM. E DM é a menor parte. Então... É isso. Eu concordo com o Boa. E completando... Foi até uma coisa que eu falei naquela entrevista que a gente fez com o pessoal do Monster depois do jogo da CS. O pessoal aqui no Brasil não leva a sério como eles levam lá fora. Se você lá fora, você vê um time da Open, que é literalmente a divisão mais baixa da liga principal deles. É, os caras são muito organizados. Eles não tem o melhor DM e tal, mas eles são organizados. Eles treinam e tal. Aqui não. Aqui o pessoal só vai jogando... Os treinos parecem dois times de mix jogando com uma comunicação um pouquinho melhor. Na maioria das vezes. E eu acho que isso prejudica muito a evolução dos jogadores. E sem evolução o pessoal não... O pessoal não tem um estímulo assim pra tipo... Se basear em alguém pra melhorar, sabe? É, uma coisa que eu quero levantar agora falando disso é que lá fora tem o incentivo financeiro também, né? Tu joga lá na gringa, tu geralmente tem que pagar pra jogar e tu tá perdendo se tu não ganhar, sabe? Então eu acho que tem isso também que ajuda eles a melhorar, a se dedicar ao jogo. Não, mas se tu vê na Europa, na Europa vocês não pagam pra ganhar. A Europa é o mesmo estilo aqui do Brasil e mesmo assim eles levam a sério, sabe? É verdade. É verdade, é certo. Eu não tinha lembrado disso. E cara, isso acaba se tornando tipo um ciclo vicioso porque... Por exemplo, tem um time que quer treinar a sério, por exemplo, assim... Na época do Sense Kill, bem no começo do Sense Kill. Vou ler e até lembra. A gente tipo, treinava todo dia, cara. Todo dia, todo dia. E teve uma hora que era sempre o mesmo time que a gente treinava. A gente parou de treinar aqui e começou a treinar na gringa, velho. Porque não tinha gente pra treinar, basicamente. Pois é. O que que daria pra gente fazer pra dar um... Sei lá, ensinar o... Por exemplo, é que eu realmente sinto a falta do pessoal aprender o básico do TF2, sabe? De... O que me deixa abismado mesmo é o que eu já comentei, que é o Critty Hill. O pessoal não sabe como funciona. Isso é a coisa mais básica do TF2. De... Do cara ser curado mais rápido depois de ficar um tempo sem tomar dano. Sabe? Isso é a coisa mais básica e o pessoal não sabe. O que que daria pra gente fazer? Você não acha que...